And it's time! Chegou Mega Becastaker. Carne grelhada. Muito queijo, muito bacon e molho especial. Tão assustador. Que você é, fila. Que você é, fila. Eu poderia ser quem eu quisesse. Eu poderia ser um tenor. Eu poderia ser um ator. Eu poderia ser um artista plástico. Eu poderia ser... Cozinheiro. Acaba isso aí e vai fazer o jantar? Tô indo. Aparadores de Barba Filipe. Rapidez e precisão pra qualquer estilo. Desde pequeno, eu sempre quis ser jogador de futebol. É, aqui no Brasil, toda criança sonha em ser jogador de futebol. Anderson Silva. Com ele não foi diferente. Na esquerda, na esquerda. Ô rapaz, vem aqui. Mas aqui, a seleção começa cedo. Bom, o Anderson se virou em outro esporte. E a gente ganhou mais um nível. Mas quer saber? Jogar na seleção sempre foi meu grande sonho. A noite de estreia da seleção brasileira. Um novo camisa 10, carretando toda a esperança de um povo. Essa camisa já sabe o caminho do gol, hein? Ajeitou, limpou, bateu. Nossa! Rapaz, ele pegou na orelha da bola. Perdão! Corre atrás! Não! Ele apelou! Ô Anderson, vamos dar um tempo aí que nós vamos apresentar a bola pra você, tá bom? Apitei 26 anos. Nunca vi isso na minha vida. Olha lá! Vai sair, Anderson Silva! Ia sair, Anderson Silva! Você não tem nada de futebol. Ih, o que que é isso? Ele bate com as duas, te farei. É, Anderson Silva, cada enxadado é uma minhoca. O futebol tem 17 regras, ele não conhece nenhuma. Anderson Silva, eu acho que a cigana se enganou, hein? Fim de jogo. É uma noite a ser esquecida pelo futebol, brasileiro. Anderson, um abraço, hein? Anderson Silva é a promessa que se apaga. Anderson Silva é a carreira mais forte da manhã, brasileiro. Onde anda, Anderson Silva? Olha o camarão. O camarãozinho aí. Acorda, 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 acorda. O campeão da guerra, Anderson, o Spider Silva! Jornal-de-jornal, Meninais e senhora... É hora. Buen Spider-san Vegeta Vegeta Budweiser, UFC is coming, great times are coming Beba com moderação TNT O Energetic Oficial Do UFC It is all over Just like That Wow That is way under the mirror Wow Unbelievable That's crazy